Oi amores, tudo bem com vocês? Gente, tô um pouquinho sumida aqui desse YouTube, né? Mas resolvi voltar com tudo E hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês de uma make meio lilás Tô com vontade de fazer uma make gringona, né? Pra variar Sei que vocês não suportam mais isso Mas eu resolvi trazer pra vocês E eu quero fazer com tons de roxo Que eu tô um pouquinho viciada Bom, vou pegar esse corretivo de camuflagem da Nath Capelo Na cor Creme Brulee E aí eu vou começar fazendo os olhos Vou cobrir toda a minha pálpebra Com esse corretivo Eu separei algumas paletas pra eu usar hoje E aí eu vou começar com essa aqui da My Life Ela tem tons de lilás maravilhosos Maravilhosos aqui, ó E aí eu vou começar com esse clarinho aqui E vou usar um pincel menorzinho Pra poder eu não subir tanto isso Fica parecendo até rosa, né? Quando você passa assim Nesse fundinho clarinho Aí eu vou tirar o excesso do pincel aqui na mão E aí eu vou vir com esse tom aqui, ó Ele é já um roxinho mais escuro E aí eu vou concentrar ele mais abaixo Vou vir bem pra cá Porque depois eu vou fazer um recorte Aqui Então eu vou focar bem nessa curvinha aqui, tá vendo? Vou pegar esse tom de roxo Que ele é bem mais escuro E aí eu vou potencializar ele no côncavo Essa paletinha aqui é a da Ana Paula Marçal Tá? Chama Festival Colors Feito isso, agora eu vou fazer o recorte com água micelar E cotonete pra poder fazer esse recorte do cut Aí eu vou usar de novo o camontulador da Nath Capello Pra poder deixar bem certinho tudo isso Aí eu vou aplicar essa sombrinha aqui da Nina Secrets Porque ela é brilhosa Pra poder ficar bem lindo Vou selar isso aqui com pó mesmo Pra depois a gente vir aplicando a sombrinha que a gente deseja Aí eu vou usar essa paletinha aqui da Shein Tá? Na verdade aí eu vou usar este Velvet Vou tentar dar uma... Passadinha nele aqui Quero que fique... Esfumado Só quero que essa cor Seja uma base E aí eu vou pegar essa... Essa paletinha aqui da Shein E vou selar tudo isso Como é engraçado, né? A gente acha que parece tipo tudo o mesmo tom Mas aí quando você vai colocar Você percebe que os tons são completamente diferentes Aí eu vou fazer um delineado bem puxadão E aí eu vou preencher com esse aqui que é da Nath Capelo Dineadinho feito Depois eu vou fazer aqui no canto interno Vou iluminar E agora vamos pra pele, gente Satura toda do olho Comecei primeiro justamente por isso Que eu sabia que ia ser um pouquinho trabalhoso Vou hidratar o rosto Vou usar esse hidratante aqui da Salve Que já tá quase no fim Gente, é importante Toda vez que vocês passarem alguma coisa Assim Deixar agir, né? Deixar secar Porque é importante Respeitar cada produto Eu tô sem cola transparente Tenho que usar cola preta Aí é assim, né? Sempre fazer delineado Eu já nem gosto, né? E orar pra que eu não carimbe No meio da pálpebra Porque já aconteceu isso, viu? O deludecílio que eu tenho aqui já Cortadinho Que ele é da Kiss New York Daqueles 3D, sabe? Eu vou usar a da Bruna Tavares A minha cor é a M30 Tem que ter fé Ó, só pra vocês terem noção Eu aperto ela E não sai Minha unha não entra aqui Eu tenho muita dificuldade de tirar ela Aí eu vou contornar o meu rosto Com o camuflador da Nath Capelo também É cor Cinnamon Eu ganhei isso Não consigo mais parar de usar Aposentei O da Visela E só uso esse, gente Vou usar o corretivo da Fenty Beauty Minha cor é 220 E aí Vou vir pra cá Pro nariz Pra parejinha Aí vou usar de blush A paletinha Que a gente usou no olho Bem linda E vou usar de iluminador A paletinha da Prilessa Esse iluminador aqui potente Muito potente E aí vou passar o pó Vou usar o pó da Boca Rosa Pra selar tudo isso Inclusive o meu está acabando Bom Aí agora eu vou passar aqui no cantinho interno Um brilhinho Vou usar o da Brilessa também E aí vou fazer o gatinho aqui no cantinho Feito isso Vou tirar esse excesso aqui do pó E vou passar a bruma Máscara de cílios Faixinha pra sobrancelha Vamos retocar o iluminador Que a gente quer brilhar Nos lábios Eu vou fazer um contorninho aqui E aí vou contornar com esse batom aqui Que a usadia seria o da Dylos Tô meio viciada E no centro do lábio Vou passar o BT Gloss Denise Bom gente Voltei Arrumei o cabelo aqui Confesso que eu já fiz tanta coisa Esqueci de finalizar o vídeo Então voltei E esse coisado da Make Eu amei muito E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Por favor Clique em gostei Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Tchau